Linguajar de marinheiro, eu sei o linguajar do exército brasileiro, bisonho, arrego, última forma, monstro, alterado, baixaria, porra, torar, eu sei aí o linguajar dos militares do exército brasileiro. E linguagem e linguajar dos marinheiros, você sabe? Eu não sei nenhum e eu vou aprender aqui na instrução assistindo ao contos de Marujo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui, aprender com quem? Com o Sargento Matias do multiverso da marinha, tá? Então, do exoverso, beleza? Então, vamos lá para entender esse linguajar dos marinheiros. Solta! Ô, xerife! Pronto! Você não me viu chegando na sala de instrução, não? Sim, senhor. E por que não mandou o pilotão levantar? Ué, e tem que mandar, Sargento? É óbvio que tem, guerreiro. Por acaso você estava em Catarina comigo? Cantou, adeus minha escola querida comigo? Dois mil anos depois. Então, guerreiro, sempre que o instrutor entrar, é para o pilotão levantar. Entendido, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhores, a instrução de hoje será sobre linguajar marinheiro. Os senhores acabaram de entrar, vieram na casinha da mamãe e da escolinha do titia-teté e ainda não sabem nada. Estão falando e se comportando como verdadeiros paisanos. Paisanos. A moleza acabou, senhores. A minha missão aqui é mudar isso. Certo, senhores? Padrão. Sim, senhor. A primeira gíria já usei com o nosso xerife, que é apagado, ao contrário de militar safo, em outro universo, bizonho. Certo, aí? Pegaram a referência, né? Foi sutil, mas deu para entender. Apagado. Apagado, às vezes, usa no exército. Não é comumente. Quase ninguém usa. O apagadão, apagado, quase ninguém usa. Mas, entendeu, né? A primeira gíria já usei com o nosso xerife, que é apagado. Caralho, o Guilherme é muito bom, mano. Toda vez eu vou falar que ele é muito bom. Vou deixar o like aqui, pô. Não tem como. Likezão. Não tem como, pô. Like e o comentário, tá? Aquele combo. Esqueça. Esqueça! Isso é muito bom, Guilherme. Padrão. Ah, aquela moral, né? Tem que dar aquela moral. Bora! Ó, sutil. Ao contrário de militar safo, em outro universo, bizonho. Padrão. Certo, xerife? Sim, senhor. Apagadão. Safo é aquele militar que é ligeiro, pega as coisas rápidas, encontra a solução e é inteligente. E é isso que eu quero de vocês. Certo, senhores? Sim, senhor. Sim, senhor. Safo a gente usa no exército também. Torô. Guerreiro Torô. Está vendo, senhores? Depois o pessoal fala que o sargento Matias é ruim. Eu estou aqui dando a aula e o guerreiro está ali lombando. Lombando? Caralho, lombando é diferente. E aí está mais outra gíria, senhores. Lombar significa dormir. Silva, joga água nesse guerreiro aí pra mim. Lombar. Sim, senhor, sargento. No exército é torano, aqui é lombar. Pegou a visão, né? Guerreiro tá lombando. Você está lombando, guerreiro? No meio da minha explicação? São, logo você, xerife, você sabe que o pelotão é o espelho do xerife, certo? Nesse caso, é uma onça só. Onça, sargento? Onça, que isso? Então quer dizer que a gente é brabo? Não. Quer dizer que vocês estão com a onça agarrada nas costas. Imagina como deve ser. Agora, senhores, faremos uma pausa na instrução pro pelotão pagar 30 flexões. Graças ao xerife. Em cima, todo mundo fala obrigado. Embaixo, todo mundo fala Enzo. É o Enzo. Padrão. Parte 2, parte 2, parte 2, tá? Vamos pra parte 2. Ô, xerife! Pronto! Pronto! Você não me viu chegando na sala de instrução, não? Silva, joga água nesse guerreiro aí pra mim. Tá lombando. Sim, senhor, sargento. Uma onça só. Novidade pra mim, tá? Agora, senhores, faremos uma pausa na instrução pro pelotão pagar 30 flexões, graças ao xerife. Em cima, todo mundo fala obrigado. Embaixo, todo mundo fala Enzo. Agora. Tem aquela sugada na tropa, padrão. Bem, senhores. Agora que já oxigenamos o cérebro e o xerife não está mais lombando, podemos continuar com a instrução. Sim, senhor. Eu estava falando sobre estar na onça. A onça é uma dificuldade. Em outro universo, sanha. A onça é causa... Padrão, padrão. Ah, pô, tô na onça. Caralho, hoje tá onça. É, tá no sanha, né? Entendi. Peguei a visão. ...por um PS. O PS é problema. Certo, senhores? PS. Sim, senhor. Se o militar está o tempo todo na onça, ele é um onceiro. Não seja onceiro, senhores. Não seja onceiro, xerife. Certo? Sim, senhor. Caralho, que bagulho de novo. A próxima, senhores, é o acochado. O acochado é alguém que é favorecido, de alguma forma, pelo mais antigo. Só porque o mais antigo acha ele uma boa pessoa. Em outro universo, seria peixe. É o peixe. Peixada. Certo, senhores? Sim, senhor. Padrão, padrão. Quando você é acochado de alguém, esse alguém te ajuda a se safar de algum PS. Estamos navegando, senhores? Sim, senhor. Ok. Prosseguindo aqui. Padrão. Quando algo está mal ou está funcionando errado, costumamos dizer que está pegando. Tipo, pegando para aqueles dois guerreiros ali, que estão conversando enquanto eu estou explicando. Tá pegando, guerreiro. Tá pegando. Posso saber o que é tão engraçado, Enzo Teixeira? Contem para mim que eu também quero rir. Não, sargento, não. É que eu estava falando com o Teixeira aqui, que está pegando é para o Silva, sargento. Olha lá para o senhor ver a cara dele. O tanto que ele é esquisito. Esquisito? Esquisito é você, Enzo. Você parece um biscoito traquinas. Enzo, todos vocês são esquisitos. Você é uma turma de recluta mais feia que eu já vi. E nisso, Enzo, o Silva tem razão. Você parece um biscoito traquinas, aquele último do pacote, murcho, jogado fora, que ninguém quer. Nossa, gente, não precisa de humilhar, não. Eu não sou feia esse, não. Minha mãe falou que eu sou bonito. Ah, mãe é foda, né? Vou aproveitar essa sua gracinha e já vou ensinar outra coisa para você e para o seu campanha. Em outro universo, campanha é canga. Enzo, já que vocês gostam de piada, deixem 20 aí. Você e o Teixeira. Ah, não, não, não gostei, pô. O Teixeira, que é o canga, ou no caso, o campanha do Enzo, não, tinha que ser o Silva, porra. É porque o Silva já sofreu muito sendo o canga do Enzo, né? Sendo o campanha do Enzo, né? Então agora o Teixeira é o campanha do Enzo, percebemos, né? Quando tem o multiverso mesmo, as coisas são as mesmas coisas, mas as coisas trocam um pouco, né? Então, aqui o Enzo continua sendo bisome, mas... Mas Sargento, 30... Já não é mais campanha. Ah, não, Sargento. 40... Tá ponderando? 1, 2... Opa, 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 esquecer do zero. O zero também é número. Pode começar de novo. Padrão. Vocês gostam de rir? Eu também gosto. E eu acho muito engraçado quando vocês estão ralando. E esse é o meu jeito de fazer guerra com vocês. Marujo não faz piada. Marujo faz guerra. Certo, senhores? Guerra. Então, ao invés de dizer, tá de sacanagem? Eu vou dizer, tá de guerra comigo, guerreiro? Tá de guerra? Entenderam, né? Que é guerra e não pode falar a parada porque, né? Senão, corta a monetização. Então, tá de guerra, guerreiro? Tá de guerra. Entendeu? G, caralho, H é foda. G, U, E, R, R, A. Tá bom? Tá disso, tá disso, tá disso mesmo? Pra mim, tá de sacanagem? Lá, né? No exército, sei lá. Outra expressão que vocês precisam aprender. Faxina. Ah, sargento. Faxina a gente já faz pra caramba aqui, sargento. É a única coisa que a gente faz, a gente não faz outra coisa. Tá de guerra, guerreiro? Vocês são recluta, pô. Você quer fazer o quê? Ah, sargento. A gente queria mais ação, né? Dar tiro de pistola, escopeta, fuzil, metralhadora, andar de helicóptero, tanque de guerra. Igual nas propagandas do listamento. É, mergulhar no submarino, fazer estudo, sargento. Tá achando que você tá jogando, porra, Ponte Blank, caralho? Pô, eu queria dar uma referência melhor. Qual o nome da porra do jogo? Warzone? Tá achando que tá no Battlefield, meu guerreiro? Eu, hein? Andar de helicóptero, pô. A gente queria isso. Aqui é o exército, recruta. Ai, peraí. No caso é a marinha, né? Senhores, todo ano é isso. Vocês vêm pra cá com essa síndrome de Calfdut, síndrome de Free Fire, e acham que a vida militar se resume a isso. Padrão? Não é assim, senhores. Isso existe nas Forças Armadas? Sim. E tem muita gente fazendo. Mas, vocês têm que entender que a missão de vocês não é essa. A missão de vocês é arrumar, fazer faxina e tirar serviço. Padrão. Certo, senhores? Recruta, porra. Pra fazer... Olha só, quer papirar, porra, quer pilotar avião, tanque de guerra, mergulhar, quer fazer o excursumir, quer dar tiro de fuzil, pôr pistola, sniper, tem que fazer um curso preparatório, tem que ser de carreira, tá? Então, se você aí quer ser brabão assim no exército, existe esse lado do exército, mas você precisa ser um militar de carreira, tá bom? Então, ó, aqui embaixo na descrição tem dois links, que é um curso preparatório muito, muito brabo, que é um curso preparatório patriota, onde você vai poder estudar, aprender e passar na prova da ESA ou da SpaceX, tá? É o primeiro link aqui na descrição, não tem outro jeito. Quer mais ação quando você for um militar, tem que ser um militar de carreira, tanto um sargento, quanto um oficial de carreira, tá bom? Então, é o primeiro link da descrição aí. Chega de jabá e vamos pro vídeo. Fazer isso daí, você tem que ser militar de carreira. Então, senhores, façam a prova de aprendiz de marinheiro ou de fuzileiros navais. Aí vocês vão poder sonhar com essa vida de ação. Ok, senhores? Padrão. Sim, senhor. Voltando à explicação. Vou me bizurrar na aqui. Faxina pode ser a faxina que vocês fazem ou qualquer outra tarefa executada. Por exemplo, dar essa instrução pra vocês aqui é uma faxina que eu tenho que fazer. Se der muito trabalho, podemos dizer que é uma faxina muito difícil de se fazer. Por exemplo, ficar acordado, né Enzo? Maneiro, né? Maneiro. Na marinha, qualquer atividade é tipo... Pô, faz aquela faxina lá de tomar conta do gecruta. Faz aquela faxina lá de encher a garrafa. Qualquer parada é faxina. Maneiro. Enzo, toma jeito. Se eu espero mais um pouco pra falar, você ia lombar. Guerreiro, não deixe o inimigo te abater. O inimigo é o sono. Sim, senhor. Ou você quer ganhar o prêmio do marujo que dorme na aula? Ué, sargento. Que prêmio é esse? Eu não dou spoiler. Continue lombando que você vai descobrir. Bom. Então, senhores, basicamente é isso. E aí, Enzo, Enzo. Enzo, do que que você tá rindo? Posso saber? Nada não, sargento. Nada não. Sargento Matias. Ah, tá desenhando, sargento. Nariz de batata velha. Então, você gosta de desenhar, né? Fazer guerra com o mais antigo. O desenho até que ficou bom. Mas agora tá na hora de eu fazer minha guerra com você. Você vai vir aqui na frente, no quadro, e vai ficar escrevendo. Meu nome é Enzo, sou um biscoito maltratado e murcho, e o último do pacote. Até o quadro acabar. Tô até comendo um biscoito, pra ficar tranquilo. E outra coisa aqui. A partir de agora, você está me devendo 500 flexões. Me viu? Já cai e deixa 50. Parcelado, parcelado. Mas, sargento... Padrão. Vou fazer você virar um homem aqui. Padrão, uma fleca parcelada, né? Mas não é que ficou parecido? Talvez esse monstrinho tenha talento. Talvez não. 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 Padrão demais. Conto de Marujo, cara. Eu tô gostando muito. Diferentemente do Conto de Milico. Lá eu já sei muita coisa sobre o Exército, obviamente. Então, me faz lembrar o meu tempo de Exército. Já aqui no Conto de Marujo, me faz aprender as coisas sobre as Forças Armadas. As outras Forças Armadas, no caso, a Marinha do Brasil, que é a Força Armada mais antiga do nosso país, tá bom? Então, muito padrão. Deixa o like aqui se você quer que eu continue trazendo o Exército de Conto de Marujo. E eu vejo você amanhã, num próximo vídeo aqui no canal. Valeu e tamo junto! Tô! Exército. O que é isso?